Fala aí galera, beleza, tá aqui o Bruno Pegador, mais um vídeo, vocês querem fazer a segunda parte da gameplay do Que é só uma energia né, deixa eu pegar aqui pra ver o cobre aqui, eu fiz umas mudanças aqui né, vocês podem ver, eu omitei aqui o espaço, fiz um caixote, fiz duas portas, fiz mais tochas E ó, explorei um pouquinho aqui essa caverna, opa, tem ferro aqui, fiz uma picaireta de ferro, uma pá de cobre, que é o segundo pior minério do jogo, papel de papel, minério é o pior né, de recurso pra fazer coisas é o segundo, papel de papel, então Vou explorar um pouquinho aqui essa mina hoje E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza então galera, acabei aqui de coletar os carvão né, a gente deve ter visto aí o, nossa, esqueci o nome aqui agora, é Envolved, Envolved Turbo 2.0, uma coisa que tem, Envolved Turbo 2.0, Porra sim, cresceu o nome, é só mais, sei lá cara, se, eu acho que se a minha voz não sair agora, eu vou parar de gravar, porque já é a terceira vez que estou tentando, e das, na verdade isso aqui é já a quarta vez, e das três outras vezes a porra da voz não estava saindo no freps cara, que merda, merda com um M maior, hum, vamos voltar pra lá né, ó cara, tem porra nenhuma aqui, Então, esses primeiros episódios aí, são mais ou menos pra coletar recursos, coisa assim, no próximo episódio já vou construir uma casa aqui do lado de fora né, hum, pegar aqui, vamos ativar então, Envolved Turbo 2.0, E aí E aí E aí E aí Beleza? Acabamos aqui o envolvente turbo Eita porra Filha da puta Ai, caralho Merda, 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 merda Ai, caralho Merda, filha da puta Ai, matei Caralho, esses bichos tinham muito dano aqui Puta que... Puta aqui pra dentro Afinal, é só o vídeo por aqui, galera Se gostou, deixe seu like, isso vai ajudar muito Compartilhe nas redes sociais Isso é isso, não é? Mas é isso Um grande abraço Fiquem na paz E até o próximo vídeo Falou Fala aí, galera Beleza Chegamos mais no canal de uma gameplay Dessa vez Segunda parte do Castle Manus 2 Nós chegamos a meta de 3 likes Então tá É isso aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like, sabredo, blá 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 Que eu já falei antes Assim, eu sempre acho que eu... Assim, eu acho que o Castle Manus 2 é o jogo mais legal que tem De... baseados em Minecraft, cara Eu acho Porque... NÃO É PUTO! PUTO! NÃO É! NÃO É PUTO! NÃO É PUTO! NÃO É PUTO! NÃO É! Mas é isso aí Se você gostou, deixe seu like, sabredo, blá 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 Mas é isso Um grande abraço E... Tchau